policial antifascista. É assim, me parece, às vezes, dois termos que, pela situação da polícia, a gente acabou de ver um vídeo aqui em São Paulo, aqui em São Paulo a polícia, o Derit, junto com o nosso governador aí, o Tarcísio, deu carta branca, o que eles estão fazendo na Baixada Santista realmente é uma insanidade total. E a gente tem uma das polícias mais violentas do mundo. Então, como é que é para você lidar com... Eu acho que é uma contradição. Eu sei que hoje tem grupos antifascistas, de policiais antifascistas em vários estados. Mas como é que é isso também? A sua convivência com os outros policiais? Você acha que existe algum sinal de melhor? Aqui em São Paulo a gente está vendo uma piora. Mas como é que você vê a polícia, a chance de a gente desmilitarizar? Eu quero falar primeiro de polícia mesmo com você. Vamos lá. Está gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Eu já vou começar então com o merchandising do meu livro, Manual do Policial Antifascista, da Editora do Valente. Olha, já resolveu o nosso problema. Opa! Porque, né, nitidamente, esse é um assunto que ronda a minha vida, né? Estou brincando. Não tem como, né? Mas, na verdade, esse é um ponto, talvez seja o ponto mais sensível da relação da esquerda com alguma pauta, né? Se for pensar quais são as pautas mais sensíveis para o campo da esquerda, talvez a segurança pública esteja no topo da cadeia, né, de dificuldades. E, por N motivos, no momento em que a esquerda... Aí vamos falar um conceito mais histórico, um debate mais de profundidade, né? No momento em que a esquerda se coloca contra as injustiças, se coloca contra esse Estado capitalista concentrador de renda, né? E que o Estado é burguês e tem uma lógica de manutenção do status quo, a força armada desse Estado é a polícia, né? Digamos que vai se colocar contra os movimentos sociais, que vai ser utilizada quando tem uma greve ou quando tem que desocupar uma rua, enfim. Então, ao natural, esse conflito de interesses existe. Um grupo que tende, né, tenta tensionar para termos uma mudança do status quo e o Estado, de forma ampla, na manutenção desse status quo e na perpetuação de uma classe dominante, né? Então, por si só, isso já tem uma demonstração da complexidade que é essa relação. Por outro lado, no meu entendimento, e aí vou falar da minha atuação específica e, enfim, eu acho que cabe essa reflexão. Por outro lado, vou dar meu caso particular. Eu sou um policial, licenciado, atualmente estou deputado estadual, estava vereador de Porto Alegre, agora estou deputado estadual no Rio Grande do Sul, e antes eu estava... A minha lotação hoje, né, se eu voltasse para a polícia... Opa, eu adoro isso, que eu faço alguns movimentos e dar essas coisinhas. Aê! Eu não sei como é que funciona isso, mas acontece, eu acho horrível, mas, enfim, não posso fazer gestos. O que que acontece? Eu estava na divisão de homicídios, então, a minha lotação, como eu estou licenciado, se eu voltasse hoje, digamos assim, ah, renunciei, voltaria automaticamente para a primeira delegacia de homicídios e proteção à pessoa, né? Bom, ali, quando eu estava na ativa, né, trabalhando na delegacia de homicídios, o que que eu investigava de homicídios, basicamente? pretos pobres da periferia numa guerra das drogas, né? E, digamos, as pessoas que eu prendia através de mandados de busca e apreensão, de prisão preventiva, porque eu sou um policial, a minha lotação era na sessão de investigação operacional, então, tu fazia cartório, fazia todos os procedimentos e cumpria mandados e entrava em locais de risco, etc, né? Eu me formei operador tático, então, eu sou formado pela CORE, também aqui do Rio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a CORE é o BOP da Polícia Civil, é a CORE, né? Então, eu sou formado pela CORE e o que que acontece? Basicamente, as minhas investigações eram sobre pretos, pobres, mortos na periferia, né? E, se nós pensarmos, por exemplo, que hoje a Polícia Civil do Rio Grande do Sul tem uma delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, que lida especificamente com crimes de intolerância religiosa, de crimes de racismo, LGBTfobia, questões, né, de deficiência, e se a gente for pensar que nós temos hoje uma delegacia da criança e adolescente, que temos uma delegacia do idoso, delegacia da mulher, que lida com feminicídio, então, quer dizer, demonstra claramente que existe uma complexidade aqui, que a Polícia, por um lado, ela representa toda essa lógica opressora do status quo e, por outro lado, ela é uma garantidora ou é a que, pelo menos, vai dar algum tipo de resposta para abusos na pauta dos direitos humanos, seja feminicídio, seja domicídio, seja do racismo, seja, entende? Então, essa complexidade existe. Vem se humanizando, né, Leonel? E são conquistas recentes. Claro, claro, óbvio, mas, enfim, a questão dos homicídios não deveria ser. Infelizmente, o Brasil, até poucos, olha, um, dois anos atrás, a última pesquisa que saiu, o Brasil, ele conseguia elucidar menos de 10% dos homicídios, né, e é um dos países que tem o maior índice de homicídios do mundo. E o Rio Grande do Sul, ainda, felizmente, é um estado que nós temos uma polícia que, de fato, consegue dar uma resposta e uma elucidação alta para homicídios, né? Mas, o que eu quero dizer com isso? Que a polícia, ela tem que ter esse papel, até porque, vamos ser honestos, por onde o fascismo, ele entra na periferia? Por onde essa lógica conservadora de discursos que a gente fica chocado, às vezes, ela entra na periferia, inclusive? É na base do medo, da insegurança, do roubo do celular, do furto do celular, do homicídio que acontece na porta da casa, da guerra do tráfico que não permite com que as pessoas possam transitar naquela comunidade. Então, é complexa essa situação, ao mesmo tempo que também nós temos os casos de que a polícia militar que entra dando tapa na cara de morador, que torturando o jovem negro, que troca tiro e mata o pedreiro, como a gente estava vendo ali no litoral paulista. Então, quer dizer, a gente tem várias nuances sobre esse aspecto e que, no meu entendimento, não tem uma resposta simples. O fato é, a esquerda, como conceito, ela vai trazer uma visão crítica e vai apontar os abusos na pauta dos direitos humanos que o Estado comete. Isso vem, principalmente, depois da ditadura militar. Quando a gente vem da ditadura militar e não faz a comissão da verdade, o que acaba acontecendo? A contaminação nas forças armadas e nas polícias, ela permanece. É como se, ok, mudamos o sistema, fizemos uma nova constituição, entramos na democracia, mas aquilo que era praticado está tudo certo. Então, permanece a questão da tortura, permanece os abusos, permanece o sistema policial como nós temos hoje. Uma polícia militar ostensiva e majoritária, essa partição interna dentro das corporações, entre delegados e agentes, oficiais e praças. Então, quer dizer, todo o sistema policial que nós temos hoje é herdado da ditadura. Antes da ditadura militar, não era esse sistema policial que nós tínhamos. Então, a gente herda esse sistema. isso vai trazendo uma série de problemas e quando nós também não conseguimos compreender no nosso campo que o policial é uma coisa, o policial como um indivíduo, como um trabalhador, é uma coisa, outra coisa é a instituição da qual ele faz parte e a gente joga tudo no mesmo buraco e acha que todo mundo é um bando de ignorantes, robôs, do sistema, etc. a gente também começa a perder o debate em relação a isso. Então, assim, fazer uma pincelada, é sobre isso que se for me largar sobre segurança pública, eu posso ficar falando uma hora e meia aqui, inclusive, daí, o que eu quero falar depois é a pergunta sobre a minha relação com os meus colegas. Eu posso dizer, a relação com os meus colegas hoje, ela é muito positiva e muito boa. Agora, enquanto eu estava na corporação, a minha relação era muito boa com os colegas de esquerda, que são minoria, por óbvio, e com os colegas que trabalhavam comigo diretamente, mesmo sendo bolsonaristas. Então, aqueles que trabalhavam comigo no cotidiano, cumprindo mandados e fazendo todas as questões operacionais da delegacia de homicídios, enfim, todas as delegacias que eu trabalhei, sempre foram muito positivas. Agora, os caras, os colegas que não tinham contato comigo no cotidiano, só viam, sei lá, postagens minhas ou posicionamentos meus em grupos de WhatsApp e não tinham contato diário comigo, aí, claro, aí me xingavam de tudo que era coisa. Então, é porque, o que que acontece? Tem uma questão na polícia e que isso que quem não é policial deve entender, que é uma situação que envolve um conceito que é espírito de corpo. Alguns vão chamar corporativismo e tal, mas na polícia é muito forte esse espírito de corpo. Por isso que nós vemos esses discursos do bandido bom, bandido morto, da lógica de que não, tá tudo liberado, o policial é nosso herói e o que ele fizer, a gente assina embaixo. Por isso isso tem tanto eco na corporação, porque os policiais, por que que esse discurso da extrema direita ele pega tanto no mal policial quanto no bom policial? O mal policial é aquele cara que quer torturar, que ele quer executar, que ele quer se apropriar de dinheiro de traficante, que ele quer ter o arrego dele, vamos dizer assim. Ele se sente empoderado, vale tudo, então ninguém vai me fiscalizar, não dá nada. E o bom policial, ele pensa o seguinte, pô, eu tô todo dia na rua, tô sempre em confronto, sempre fazendo abordagem, sempre me colocando em situações de risco. Pô, se um dia eu errar por acaso, de boa fé, pô, eu não vou me preocupar, eu não posso dizer isso aí, eu vou estar me colocando em situação de risco e eu vou ser punido por esse discurso que tem que ter controle, não sei o que. Então ganha dos dois lados, dentro da corporação, por causa do espírito de corpo, que digamos assim, se prejudica um colega meu, pode chegar até em mim amanhã. São essas questões que a gente tem que refletir sobre o trabalho policial, só pra fazer uma rápida introdução.